Então vamos lá, pra receber ele, o piseiro do Pietrão, você que tá em casa, conta comigo aí! 5, 4, 3, 2, 1, ao vivo na live dos artistas, Orlão Pietro! 5, 4, 3, 2, 1, ao vivo na live dos artistas, Orlão Pietro! 5, 4, 3, 2, 1, ao vivo na live dos artistas, Orlão Pietro! 5, 4, 3, 2, 1, ao vivo na live dos artistas, Orlão Pietro! Todo mundo no clima, todo mundo comigo Eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo você Eu tô ouvindo, assim vai, vai, vai Joga pra cima, joga pra cima Eu não vou casar Aliança não entra em perigo, diga se é seu E eu não vou casar, eu vou morrer solteiro É pra tirar o pé do chão, vou me esquentar Que começou o São Pedro, papai Aliança não entra em perigo, diga se é seu Vamos morrer solteiro Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, 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 vai Eita, que esse é o arraial dos artistas Bora, 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 bora Todo mundo, todo mundo clima, todo mundo Joga pra cima aí Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz, aí cola Cole com sua mulher Chame ela pra dançar, vai Chame ela pra dançar É só uma brincadeira essa música, viu Ele vai casar sim Pode esperar que esse ano sai Toma uma gelada Agora é pra tirar o pé do chão, vou arraiar Vai Olha aqui, eu não vou Aliança não entra em perigo, diga se é seu Eu não vou casar Aliança não entra em perigo, diga se é seu Aliança não entra em perigo, diga se é seu Arrupeia, arrupeia Vai, 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 tira o pé do chão Que negócio bom é esse Que energia positiva é essa, meu povo Boa noite pra você que tá aí em casa Que tá ligadinho aqui com a gente Tá começando a arraiar dos artistas Quero dizer, já começou, né Há muito tempo Tá começando minha participação Vocês podem notar que eu tô Já tô cansado Já tô no clima Cansado não Já tô esquentado E você que tá em casa Vai esquentar também Todos os patrocinadores, obrigado Vamos nessa, Wagner em Foco Toda a galera que tá aqui Vamos arrepiar, viu Vamos nessa Chama o papai, mais uma Oi Ai meu Deus Boa noite, boa noite Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa Rapaz Para as madrugadas, XP Você tá vendo isso aqui, rapaz? Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou a ponto que não dá Todo mundo na raia E eu tô solteiro Bebido Eu tô negócio Você não acreditou Agora a lua ela virou Eu tô solteiro Bebido o dia inteiro Falei, você não acreditou, né Pois é, começou O piseiro começou Tira o pé do chão Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas Várias madrugadas E pra tomar Aguinha aqui, ó Aguinha Eu sempre vivi pra você Agora ouvi Eu me entreguei pra você E me dê sonorização Você não vai mudar Tira o pé do chão Levanta desse sofá Joga pra cima e Eu tô Solteiro 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 Valei, você não acreditou Agora vai me dar Eu tô Solteiro Paradeira,erval Tamo junto MD, sonorização Joga pra cima, meu povo Tira o pé do chão Vá, 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 vá Eu tô Eu tô Eu tô Vindo, viu Rapaz Vai assim, vai Vai Meu senhor, cuidado Meu senhor Qual é a coluna? Cuidado Vai, pode ir Aí Vai 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 Eu tô solteiro E bebendo o dia inteiro Falei você na creta E agora, agora, agora vai Eu tô solteiro Chama e vem, vai, 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 vai Falei você na creta E agora vai me dar vida Chama bebê Vai, vai Quem tá feliz joga a mãozinha pra cima Eu tô te vendo, eu tô te vendo Muito bom estar aqui com vocês Nessa noite Quero mandar um abraço Pro meu parceiro, meu primo Thiago Benz Curtindo no Mato Grosso Toda a galera da família Meu amigo Corró Tá com a gente e curtindo também Kaique Meu parceiro Levi Toda a galera tá aqui com a gente Tem o retorno do Youtube? Tem o retorno da galera Mandando mensagem? Se tiver não tem problema não, pode deixar assim mesmo Meu amigo Normando A galera de Sampa, aquele abraço E desde já apresentar A minha banda aqui na percussão Maius Rodrigues, nos teclados Daniel, na guitarra Mica Souza, na produção Guio Nosso técnico Luan que tá aqui também Quero mandar um abraço também pra toda a galera da Wagner e Foco, alô Diane A galera de Ibicuera Tá curtindo com a gente, alô Saula Aquele abraço viu Ó, o Arraiá esse ano é virtual Já passou o São João, agora o Bye Bye São João Vamos pro São Pedro? Então vamos curtir Quem não curtiu, quem não suou esse ano ainda A hora é agora Vamos doar Joga pra cima Bora minha banda Vai papai O meu São João Esse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra lá Pra cá Pra lá Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal E aí? Eu quero todo mundo na energia do clima Joga, joga Anda ranto pra tu Anda riei pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade e voa Saudade Fala Lucas Alves Meu brother Tamo junto Vontade e voa Saudade e cria Vai ter seu João Tira o pé no chão Ei, ei, ei Vontade e voa Os seus lugares, os seus lugares Em seus lugares Soltam o mundo nos seus ares A fogueira pelos ares Pensando nessa união As moreninhas Quero ver todo mundo tirando o pé do chão Jogando pra cima Alavanto pra tu Anda riei pra eu Tu no teu canto Vai, vai Vontade e voa Saudade e cria Asa Vai ter seu João Mas cada qual na sua casa Vontade e voa Saudade e cria É pra tirar o pé do chão Meu povo O Lampia entrou Descisa o São João Vai, 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 vai Em seus lugares Soltam o mundo nos seus ares A fogueira pelos ares Eu quero a energia de vocês aqui comigo Me dá energia, me dá, me dá, me dá Alavanto pra tu Tudo no teu canto E eu dançando aqui no meu Vamos embora, meu povo Eu tô ouvindo você Vontade e voa Saudade e cria Asa Vai ter seu João Agora tira o pé do chão, meu povo Alavanto pra tu Eu narriê pra eu Tudo no teu canto E eu dançando aqui no meu Vontade e voa É ao vivo na Vague, nem foco Vai curtindo a paz daí Vontade e voa Saudade e cria Asa Vai ter seu João Vão pra cima Cada qual na sua casa Tá bonito Filma, pega o celular e filma Filma aí, filma aí Ae, vai A cunha A cunha Maravilha, meu povo Daqui eu senti Eu senti as palminhas de vocês Rapaz Que banda Que banda pra cima é essa? Vem de quem agora? Aqui a galera Ó, você que tá aí Você que tá aqui no Você que tá no Facebook Corre pro YouTube Sai do Facebook aí Corre lá pra página Vague nem foco No YouTube Se inscreve Ativa o sininho, beleza? Vai pro YouTube Eu vou mandar um alusão Pra galera que tá no YouTube Gabriel Barahuna Civaldo Divulgações Alô, Civaldo Meu parceiro Andresa Cavalcante Diana Santos Nascimento Denise Almeida Júnior Souza Aquele abraço Desce aí, desce aí Pode descer Aqui pronto Jane Bahia Batera Meu parceiro Mandou uma mensagem Ele mandou uma mensagem aí Patrocinada Viu? Você viu aí, Demilson? Bahia Batera Mandou uma mensagem Patrocinada Obrigado, Bahia Pela doação Lívia Brandão Diana Santos Jane Vanusa Toda a galera Que tá com a gente aqui Aquele abraço Jamile Santana Aquele abraço A galera de São Paulo Que tá com a gente Bora fazer aquela Do São João Das noites brasileiras Então a cunha Chama, papai Agora pra atirar o pé do chão Vai, vai, vai E aí Vai E ai que saudade que eu sinto Das noites de São João E das noites são Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Das noites são Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Meninos brincando Meninos brincando de roda Velhos soltando balão Moços em volta da fogueira Brincando com o coração E aí Eita São João dos meus sonhos E eita saudoso o sertão Ai, ai Ai que saudade Todo mundo em casa Curtindo Relembrando os velhos simples Brasileiras na fogueira Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão E das noites são Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Meninos brincando Aí você lembra daqueles tempos Os tempos do ano passado Que tava todo mundo curtindo São João em casa Casa não Na rua São João em casa é agora É nesse ano Então vamos curtindo Agradecer papai do céu Que tudo isso passe logo Que a gente possa voltar A fazer nossas festas A curtir os shows A ir pras ruas É papai Em breve, em breve E ai que saudade Que eu sinto Das noites de São João E das noites tão Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Das noites tão Brasileiras na fogueira Sob o luar do sertão Meninos brincando de moda Velhos saltando balão E moços em volta da fogueira Brincando com o cara Tá bonito Eita São João Dos meus sonhos Eita São João 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 Agora é o seguinte Vai todo mundo Vai, todo mundo Eita São João Eita São João Eita São João Aniversário Eita São João Eita São João Eita São João Ó, não teve festa Não teve festa aí esse ano São João Eita 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 São João Eu desliguei Cachorro 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 Era mulher pra todo lado Tira o pé do chão aí Cachorro Cachorro Cadê a Berlini? Cadê a Berlini? Cachorro Cachorro Chama ele Chama ele Chama ele E eu corri do feito louco Bora, Rimenes Novo ambiental Marcelo Gladson Chama, bebê Tá bonito, tá bonito, tá bonito É assim mesmo Eu vi você Você quase caiu Eu vi Vai Eu desinguei Cachorro Cachorro E a mulher chegou fazendo Um alvoro Chiqui Cachorro Siltando aqui Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha Chorro Cachorro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Cachorro Siltando aqui Jinquiro É chiqui Chiqui É chiquinho Cachorro É chiqui Minha mulher chegou fazendo Um alvoro Chiqui Era a mulher pra todo lado e eu corri no peito louco Bora, bora, bora Eita, bebê Quem tá feliz de jogar a mãozinha pra cima Rapaz, que energia positiva é essa, gente? Você que tá aí em casa e curtindo Eu tô vendo Alô, meu parceiro Pabllo Estrela Teve junto com a gente na nossa live da semana passada E tá junto e firme e forte com a gente mais uma vez Aqui assistindo, doando, desde já, obrigado Muitas famílias vão ficar felizes com sua doação aí, viu? É isso aí, galera, mais uma vez, quero agradecer A toda a galera que tá curtindo com a gente Você que tá em casa Você que tá aqui no YouTube Alô, Bruno Alencar Alô, Rogério Alô, Diana Santos Aquele abraço, Adriana Souza Toda a galera que tá curtindo com a gente Deixa eu ver se tem alguém aqui no No meu WhatsApp Rapidinho Quero mandar alôzão pra Tia Doia E Tio Moura Aquele abraço que tá curtindo com a gente Minha irmã Flávia Tá sempre curtindo com a gente aí Alô, Vito Barauna Vito Barauna Acabou de fazer uma doação aqui, Chiquinho Doação de Vito Barauna aí Tamo junto, Vito Distribuidoras de bebidas Ponte Nova É nóis Alô, Douglinhas Douglinhas RD Um salve pra Douglinhas Pra Thierry Ferreira A galera que tá em Rio Verde aí Tamo junto, viu Toda a galera de Rio Verde Tá curtindo com a gente Vamos doando Lembrando que vai ter um sorteio aí também, né Tem um sorteio Como é que faz pra concorrer? Entra no link Chama no número aí Chama no número Que tá na tela aí Que vai mandar o link pra você Pra você participar Do sorteio Alô, Bilum Lauro, Vito Aquele abraço Tamo junto Alô, Neto Dias Tamo junto, Neto Toda a galera da Copa Oficial Tem Copa Oficial no YouTube? Deixa eu ver se tem Cadê os Copa Oficial? Tá aqui? Bota pra rolar aí Cadê os Copa Oficial? Alô, Lázaro Toda a galera que tá com a gente aí Brisa Alô, Brisa É nóis Tamo junto Bora de música, minha banda Chegou uma doação aqui, Chiquinho Mais uma doação do parceiro Aqui Mais uma doação Pronto Já fala Meu amigo Tiago É, daqui a pouco eu falo aqui Alô, Tia Pathy Tamo junto Toda a galera Família Lemos Curtindo a gente Vamos nessa Vamos botar pra descer o gado Ai, bebê Daqui a pouco tem mais Alô Vem comigo João Tietro Ai, bebê Especial no São João Bora, 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 bora Quero ver, quero ver Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá lembrando a mesa Ei, admite aí, me tá com saudade de mim Saudade do... E aí? Foi, foi, foi Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Botar aqui pro seu dedo Esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem, eu vou correr até você Me segura aí, vem E assim Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Bora dançar meu povo Tira o pé do chão Vai, 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 vai E aí? Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Botar aqui pro seu nego Volta pro seu nego, volta, volta Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Programa Sintonia 10 Meu parceiro Lucas Alves Toda pra cima é galã de Brasília A cidade Aqui, aqui, Juarez Ainda me ama Tu ainda me ama Esse é o cara, viu? Tá sísio Da arte Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra quê? Tira o pé do chão Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama A minha galera que tá aqui comigo Tira o pé do chão agora Vai, 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 vai Tira o pé do chão Vai, vai Vai, vai, vai E aí, meu povo Que energia é essa? Ô, Daniel Val Tem como você ir me falando os minutos Que ainda falta? Porque dependendo aí a gente vai Pronto Dependendo a gente vai Ajeitando o repertório aqui É isso aí, galera Só tenho que agradecer A todos vocês A toda a galera que tá com a gente Aqui nessa noite Pode descer, amiguinhos Pode descer normal Vamos de busca Todo mundo aqui no clima Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Acho que vai dar tempo ainda De passar um vídeo aqui Deixa eu ver Eu não dou minha hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tinha certeza Você nem lembrou E foi levando o calabazão Que você vai passar Nem vai Tira o pé do chão, meu povo Vai, vai, vai Eu não dou minha hora Eu não dou minha hora Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tinha certeza Só pro teu trabalho Só pro teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai Tira o pé do chão Foi, foi, foi Só pro teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vai Obrigado, meu papai do céu Você me arrumou a mala Alô, Marcelão Galera da família sentando Esse é o Paulo Tamo junto Joga Joga Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos embora com nós, meu povo Top demais, meu povo Gente, o tempo aqui é curto Beleza, o tempo curtinho Porque tem outras bandas chegando Quero mandar um abraço pro meu parceiro Edgar Alô Edgar, Brasileirão Sky, tamo junto Deixa eu ver, tem mais gente chegando aqui Alô Mariane e Fael De Rio Verde, Goiás Amiguinho Toda a galera que tá com a gente aqui Tio Ricardo, Arianna Locutor Locutora Kelly, minha prima Kelly Tá com a gente também A toda a galera só tenho a agradecer A cada um de vocês Léo, nosso parceiro aí, irmão de Elcio dos Teclados Elcio dos Teclados também curtindo com a gente Aquele abraço a todos vocês Apiário Ferreira Do amigo Edelson Tamo junto, viu Edson Do amigo Edson Tamo junto aí Meu parceiro Tiago Ladeia Acaba de fazer doação aqui, Chiquinho Alô Tiago Ladeia, obrigado Tamo junto É, já passo aqui Vamos nessa Toda a galera que tá com a gente Rapaz, é rapidinho demais, gente O tempo é curto Em compensação, nossa live da semana passada Foram 4 horas e 50 minutos Ainda tinha repertório pra mais 4 horas Em breve a gente faz uma live aí de 8 horas aí Em breve Bora minha banda Chama A bebê Todo mundo aqui com a gente Todo mundo com a gente Esse carro tem que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a ponta do paredão? Ou será que tem alguém se amando? E aí? Porque esse carro tem que só tá balançando Só tá balançando Será que é a ponta do paredão? Ou será? Bola na linha frente Na linha frente Bola bebê Bola bebê Bola bebê Ei bebê Bola balançando E também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá suquindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Alô, meu parceiro genarque Tamo junto Grande percurso aí Já teve com a gente também Faz parte dessa caminhada E aí? Chama Que esse carro tem que só tá balançando Só tá balançando Será que é a ponta do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que esse carro tem que só tá balançando Balança, balança Será que é a ponta do paredão? Ou será? Tira o pé do chão, meu povo Manda um vídeo Manda um vídeo, manda um vídeo, manda um vídeo Tá ralivarado e também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Caiu, caiu, foi? Aí, o rapaz E aí? Tem o carro ali parado Balosão pra Nova Ambiental Passando o Gledson Anda pra cima Eu quero todo mundo aqui Vai, vai, vai Que esse carro tem que só tá balançando Só tá balançando Será que é a ponta do paredão? Bora, amiga Bora, amiga Será que tem alguém se amando? Que esse carro tem que só tá balançando Só tá balançando Será que é a ponta do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Tira o pé do chão em casa Joga pra cima Rapaz, você quase caiu Esse carro Você quase caiu aí, rapaz Você quase caiu É, levanta, vai Pronto Bate a poeira Bate a poeira Essa aí? É isso aí, galera Tá chegando O nosso horário aqui Beleza? Rapaz, passou rápido demais, rapaz Você não botou só foi 10 minutos ele, não? Você não errou, não? Botou 10 minutos Um alôzão aí Pra Ivanê, de Gileno E pra Gabi A galera que tá curtindo com a gente Alô, Fábio Lopes Ele que tá ligado aí em São Paulo Alô, Bita Alô, Jéssica Alô, Miguelito Alô, minha galera linda Alô, Bia Tamo junto, viu? Alô, Sandra Alô, Sandra Sandra mandou o vídeo Deixa eu ver se dá pra baixar rapidinho aqui Deixa eu ver Essa câmera aqui Será que pega? Será que pega? Pega Eu vou tentar Eu vou tentar colocar aqui, ó Todo mundo aqui com a gente Todo mundo com a gente Vai, vai, vai Esse carro que só tá balançando Que só tá balançando Será que tem a ponta do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Eu tô te vendo, meu amor Esse carro que só tá balançando Aí, Tia Pátia Galera em Brasília aí curtindo Obrigado, viu? Obrigado pelo vídeo Será que dá tempo pra passar mais um? Bora, bora, bora Bora, minha banda Vai Chama Tá vendo aí, tá vendo aí E você não soube me amar Botei eu ter seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Vence aí, rapaz Essa banda tocando a sua cidade no São João Você pensava que eu ia ficar sozinho Sem amor e sem cá Meu bem, você se enganou Meu novo amor Vivi com muita garrada Já lagoou muito cuidado Bruno, que você desprezou Vai Tá vendo aí Eu tô te vendo Você não soube me amar Botei eu ter seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí Botei eu ter seu lugar Botei eu ter seu lugar Vence aí, rapaz Pois não sei se o medo Nem o satã Vai, vai Bora, bora Ela é demais Caçando briga Eu não gosto de Bora, meu bora Tá vendo aí Tá vendo aí E você não soube me amar Botei eu ter seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí Você não soube me amar Assim, assim, ó Aqui E ela tá morando aqui Botei eu ter seu lugar Bora, bora Valeu Botei eu ter seu lugar Tá vendo aí Tá vendo aí E você não soube me amar Botei eu ter seu lugar E ela tá morando aqui É o louco Todas a queijada, bebê Valeu, darbine Valeu Tamo junto Eu tô ter seu lugar E ela tá morando aqui Você pensava que eu ia ficar sozinho Meu bem, você se enganou Meu novo amor, gente, obrigado Obrigado a todos vocês Tá vendo aí, você não soube me amar Tá vendo aí, alô Josival, toda a galera Alô, Chile, chama, você não soube O Ronaldo de longe, ele escreve E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí É a cunhada de Bárbara, alô Bárbara Aloysia Tá vendo aí, você não soube me amar Você não soube me amar Botei, eu tenho seu lugar E ela tá morando aqui Tira o pé do chão, meu povo Bom demais A nossa saideira, gente A galera tá pedindo noites brasileiras aí Aquela que fala, ai que saudade que eu sinto Das noites de São João Quero agradecer a cada um de vocês Meu parceiro Mattson A galera do bonito de cima tá curtindo com a gente Alô, Caio Gabriel Tamo junto, Caio Gabriel Alô, Leila Leila Lima Rapaz, ó pra aí, ó pra aí Segura, ó Rapaz, o celular travou agora, vem Lindo demais, viu? Obrigado, Leila, pelo carinho Toda a galera que tá com a gente Aquele abraço Peraí, chegou Eu vou botar mais um vídeo aqui E depois a gente faz a saideira, viu? Aqui, aqui, peraí, peraí Minha prima Kelly tá curtindo aí, ó Vou colocar rapidinho Rapidinho, rapidinho Ê, Carlinha Show de bola, viu? Obrigado, gente Obrigado a todos vocês Alô, Leilani Modas Aquele abraço Aquele alô A toda a galera Toda a galera aí Dos Copa Oficial Obrigado pelo carinho Toda a galera do nosso grupo Bora botar pra descer o gado Obrigado a todos os patrocinadores Tá caindo soma no olho aqui Meu Deus do céu Bora Vamos de noites brasileiras Bora amarecer Valeu, gente Faz um vídeo e manda pra mim Faz um vídeo e manda Que eu vou postar Nos stories No Instagram também No Facebook Ai, que saudade que eu sinto Das oites de São João E aí? Das oites são brasileiras A fogueira Sob o luar do sertão Das oites são brasileiras A fogueira Sob o luar do sertão E news Velho soltando bala Aí você senta em casa Você volta Pode sentar aí Senta Ficando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita Saudoso o sertão Ai, ai Ai, que saudade Que sim Levando a mãozinha pra cima Todo mundo Faz aquele vídeo Aquele vídeo Da fogueira Sob o luar do sertão Das oites são brasileiras A fogueira Sob o luar Todo mundo sentadinho Na calma Agradecer a papai do céu Somos pequenininho Em relação à grandeza Do nosso Deus Então a gente tem que agradecer Tem que se curvar a ele Tem que abaixar Tem que sentar pra ele Ai, que saudade Que sim Todo mundo aqui vai Das oites de São João Agora agradece a papai do céu Agradece a ele Que ouviu no ar do sertão Das oites são Que Deus é proteção Pra todos Do mundo Que essa pandemia passe logo Que a gente possa voltar A normalidade Então todo mundo de joelho Agradecendo a papai do céu Com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita Agora todo mundo levanta E faz a grande roda Eita Das oites de São João Eita Das oites de São Brasileiras a fogueira Sob o luar do sertão Todo mundo aqui Sob o luar do sertão Eita Meu povo E velhos soltando o balão Ossos em volta da fogueira Brincando com o coração Eita São João Dos meus sonhos Eita Saudoso Sertão Todo mundo Todo mundo Todo mundo Do viva Tá live dos artistas Obrigado Valeu Adalto Toda a galera com a gente Obrigadão você que tá em casa Valeu Valeu Fui Vai Vai Eita Para Vai 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 Valeu Gente Obrigado Fui Tchau Tchau